Pessoal, o YouTube resolveu remover a contagem de dislike na plataforma. Vai continuar o botão de dislike lá, mas o número de pessoas que deu dislike num vídeo só vai ser visível para o autor do vídeo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por empreendedor livre, babu, robot space, funcionário em estágio, assisti Jojo e não virei gay, monarquista, ursão Ancap, otaku nem a gente, servidor público do Ancapistão e Peter, eu sei o que você fez no Natal passado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, isso aqui não faz diferença nenhuma. Tirar o contador de dislike dos vídeos não vai fazer nenhuma diferença. Mas o que é engraçado eles fazerem isso? É, né? Porque, segundo eles, isso daqui é para acabar com o harassment, com o assédio contra canais. Segundo eles, tem pessoas que se unem para dar dislike em vídeos. Ou seja, não é que a pessoa não gostou do vídeo não, entendeu? Elas se unem para dar dislike no vídeo. Caramba, meu amigo. A gente sabe a origem disso daqui, né? Várias vezes aconteceu isso. São filmes de Hollywood que o pessoal não gosta, que está cheio de lacração e progressismo. É vídeo do Lula cheio de dislike. É o pessoal defendendo o progressismo na televisão e levando um monte de dislike. Aí eles acham que o problema disso é que isso é coordenado, que é um grupo que faz esse tipo de ataque. Quando não é. São as pessoas mesmo que estão injuriadas contra esse tipo de coisa. Contra essa tentativa da esquerda de impor as pautas dela. E você vê claramente aqui, né? Você botar dislike num outro vídeo qualquer é só você que não gostou do vídeo. Agora, botar dislike num vídeo da esquerda é harassment. É assédio. Que absurdo. A gente fez um experimento, em resumo, o nosso experimento mostrou aqui uma redução no comportamento de ataque de dislike. Olha só que ataque de dislike é, meu amigo. Você não gostar de um vídeo da esquerda? Não gostou do vídeo do Lula? Cara, você está atacando o Lula, bicho. É um ataque de dislike, meu amigo. É isso daí. Não é só você falando sua insatisfação, dizendo que não gosta daquilo. É um ataque. Enfim, a gente conhece isso desde 1974, aquele negócio, nova língua, redefinição de palavras. E está aí o YouTube cedendo mais uma vez ao pessoal da esquerda, achando que isso vai resolver o problema. Não vai mudar nada. Não tem, na verdade, efeito nenhum esse tipo de coisa. Só mostra, mais uma vez, como os caras estão perdidos. Como eles não sabem o que fazer. Estão tentando um monte de coisa para ver se alguma coisa cola, se alguma coisa resolve, alguma coisa melhora. Não vai resolver nada, não vai mudar nada. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não faz diferença nenhuma. Inclusive, vocês sabem, o botão de dislike vai continuar lá. Você vai poder continuar dando dislike num vídeo que você não gostar. O que eles não vão mostrar mais é o número de dislikes para o vídeo, né? Aí você vai ter aqueles vídeos lacradores lá de Hollywood e coisa e tal, e não vai aparecer quantos dislikes que teve lá. É a mesma coisa que teve o pessoal lá da Rotten Tomatoes e outros sites de crítica, que eles querem dizer que você só pode criticar num sentido. Não pode criticar em outro sentido, não. Criticar em outro sentido, não. É um absurdo. É um ataque. É um comportamento de ataque, de dislikes. É isso daí. Aí outra coisa engraçada, né? E nosso experimento confirmou que isso ocorre numa proporção mais alta em canais pequenos. É, eu sei. O YouTube tem uma preocupação tão grande com canais pequenos, vocês não fazem ideia. Eles tratam com tanto carinho os canais pequenos. Para com isso, né? Tá na cara. O que eles estão querendo fazer aqui? O pessoal esquerdista tenta crescer canal, não consegue crescer canal porque ninguém quer ouvir baboseira progressista. E aí fica com esse negócio. Ai não, que os canais pequenos levam dislikes e coisa e tal. É, o canal pequeno leva dislikes. Ninguém quer ver aquela porra mesmo. Vídeo ruim. Acontece isso. Faz parte do problema. Eu já falei com eles. Eles estão brigando contra a opinião das pessoas. As pessoas têm aquela opinião e eles querem brigar, querem dar um jeito de torcer aquilo, de mudar a opinião das pessoas. Não vão conseguir. Vão ficar jogando coisa pro alto tentando ver o que cola, o que conseguem fazer. Não vão conseguir nada. Enfim, é, não muda muita coisa não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.